Oi pessoal, tudo bem? Estou a caminho do Radakunda. Primeiramente, antes de chegar ao Radakunda, estamos passando no Manasiganga. O Manasiganga é o maior e mais sagrado lago da cidade de Maturá, que fica aqui nessa área de Govardano. A água do Manasiganga é considerada mais piedosa do que a do Rio Ganges. Está dito que aquele que se banha no Rio Ganges, ele é purificado de todos os pecados, mas aquele que se banha no Manasiganga não é apenas purificado dos pecados, mas também alcança prema Bhakti. Ou melhor, ele chega a plataforma mais elevada de pura devoção amorosa a Deus. A palavra Man significa mente e Ganga é outro nome do Rio Ganges. A história é que Manasiganga foi trazido para Govardana com o poder mental da meditação de Krishna. Existem algumas histórias que afirmam isso. Dizemos. Conta-se que Krishna trouxe o Ganges para Govardana para seus pais e outros vrejabasses, moradores da região, pois ele acreditava que todos os lugares sagrados residiam em Braja, a área de Vrindavana. A verdade é que os residentes de Vrindavana queriam sair de Vrindavana para tomar banho no Rio Ganges. E Krishna foi contra. Ele disse que todos os seus sagrados tem que vir a Vrindavana, pois Vrindavana purifica até os seus sagrados. Então a pedido de Krishna, o próprio Ganges personificado foi até Vrindavana e criou-se esse lago. Tem outra história que afirma que o Rio Ganges personificado pediu a sua irmã Yamuna que testemunhasse os passatempos de Krishna. A pedido dela, Krishna com seu poder mental, trouxe Ganga para Govardana. E concedeu ao Ganga todas suas travessuras infantis, assim como ele fazia com o Rio Yamuna. Inclusive se conta que Krishna se disfarçou com o barqueiro e foi aqui que ele se divertiu com Radharani no meio do lago. Normalmente quem circumbula a colina de Govardana anda aproximadamente 21 quilômetros. Andando mais 2 quilômetros, chega-se a Orada Kunda, mas por que fazer do jeito mais fácil né? Vamos do jeito mais difícil. Então, existe outro caminho que é de 9 quilômetros e é justamente esse que passa primeiramente no Manasi Ganga que vai até a Orada Kunda. Aqui vemos o Sr. Shiva com 5 cabeças. Por isso o Sr. Shiva é chamado de Pancha Muki e Hanuman também aparece nessa forma. Essa época que estou visitando é inverno e no Brasil é verão. Mas imagina se fosse no verão andando isso. Pessoal peço desculpas porque a câmera ela não está 100% retinha. É que acontece que nessa região de Vendávano tem um pequeno problema com macacos. então muitas pessoas perderam óculos, que depois eu faço um vídeo sobre isso, e celular inclusive. Os macacos são realmente batedor de carteira aqui. Então eu tenho que seguir uma muito firme e ao mesmo tempo eu quero mostrar para vocês. Então muitas vezes o vídeo fica um pouquinho torto, tá bom? Durante o nosso caminho encontramos vários Kundas que são diferentes histórias e passatempos de Krishna Korada. Eu já contei a história do Orada Kunda aqui no canal. Mas para você que não lembra, irei dar uma resumida. O lago Radha Kunda surge exatamente no local onde Krishna luta com um demônio chamado Aristasura, que lhe aparece disfarçado como touro. Krishna após uma grande luta com ele, o mata. E assim que ele se aproxima, Vishwimati Radharani, ela diz que ele estava contaminado, pois afinal de contas ele matou uma vaca. Isso na cultura védica é um grande pecado. Então Krishna não poderia encostar em Radharani. Ela disse que ele primeiramente deveria tomar um banho em todos os rios sagrados para se purificar. Assim como na história anterior, Krishna diz que Vrindavana é o local mais sagrado e que todos os rios sagrados deveriam vir até Vrindavana. Então usando seu calcanhar, ele faz um buraco e pediu para que todas as águas de todos os seus sagrados do universo fossem até ali e enchessem aquele buraco. Várias moças celestiais com jarros em suas cabeças apareceram ali e começaram a encher aquele lago feito pelo calcanhar de Krishna. E todos começaram a dizer, este é o Shama Kunda. Depois que Krishna se apresentou, todo orgulhoso na presença de Radharani. E ele pede para que ela tome um banho também, onde todos os rios sagrados colocaram suas águas. E Radharani se nega a fazer isso. Ela então combina com todas as golpes para fazer um lago ainda mais bonito e ela começa a escavar aquele lago com suas pulseiras. Depois de escavado, todos os locais sagrados vieram soldá-la pessoalmente. E os rios sagrados também colocaram água naquele lago feito por Shama Tiradharani. Então Radharani tomou banho ali e ali foi chamado de Radha Kunda. E se alguém me perguntasse qual é o local mais sagrado para todos os Vaishnavas, prontamente eu responderia, o local mais sagrado é o Radha Kunda. Embora a Índia tenha centenas de rios sagrados e lugares sagrados, o Radha Kunda é o local mais sagrado de todos. Mas toda essa história aconteceu há 5 mil anos. Com o tempo, esse lago e seu local se perdeu. Há 500 anos, quando Chaitanya Mahaprabhu apareceu nesse mundo, ele foi até o local do Radha Kunda. E viu que ali, o pessoal estava usando aquele local para a plantação de arroz. Chaitanya Mahaprabhu ficou totalmente em êxtase ao ver esse local. E ele pediu para que os Goswamis escavassem o que nós chamamos hoje de Radha Kunda e Shama Kunda. Logicamente que eu estou resumindo muita história, né? Mas observem o seguinte, o Radha Kunda é totalmente quadrado e o Shama Kunda é totalmente torto. A explicação sobre isso é que os Goswamis começaram a escavar primeiramente o Radha Kunda. Quando foram escavar o Shama Kunda, após uma árvore ser retirada, ela apareceu como uma personalidade de um dos sonhos dos Goswamis e disse que todas aquelas árvores que estão ali são devotos de Krishna que querem ficar às margens desse lago tão sagrado. Então os Goswamis pediram que escavassem o local, mas não mexessem em nenhuma árvore dali. E por isso, o Radha Kunda tem essa forma quadrada e o Shama Kunda tem outra forma. O Radha Kunda tem uma árvore dali, mas não mexe em uma árvore dali, mas não mexe em uma árvore dali, mas não mexe em uma árvore dali. Jai, 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 Jai deheu. He Krishna Karuna Sindhu Dhinabandu Jagat Pati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namu Istute.